Música E o produtor de joló em Vajaleg, Áureo de Oliveira, está feliz por resultados alcançados em sua produção. O produtor, Áureo de Oliveira, também faz o cultivo do joló, que é um produto hoje que está praticamente equivalente à plantação do quiabo em todo o estado de Minas Gerais. Também muito conhecido, um famoso prato no mercado municipal de Belo Horizonte, como joló com figuinho de boi. Aurinho, o preparo da terra mesmo, a questão da muda, mas qual que é o primeiro período de colheita do joló, como você mesmo disse, é um produto também satisfatório ao cultivo. O joló, como eu falei, a gente ara a terra, se ara a terra, cova no caso, coloca calcário na cova e planta a muda no caso. Aí, a partir do momento que você plantou, você vai capinar, adubar normal, adubar pelo menos em 30 em 30 dias, ou mínimo no caso, você vai adubar de 30 dias. E bater remédio pelo menos em 15 em 15 dias, é uma planta em 15 dias, mais um pouquinho de remédio. De cuidado. E, assim, o joló, a partir do momento que você planta, daí uns 70 dias você começa a produzir, 70, 75, máximo 80 dias e já começa a produzir. Bem próximo ao quiabo também, né? É, bem próximo ao quiabo. E é uma planta que agora já produz mais do que o quiabo, é uma planta que produz mais, a produção dela é melhor. No caso, igual aqui, eu tenho 3 mil pés de joló plantado, dá uma média de 40 caixas por panho, umas 70, 80 por semana. Então, quer dizer, é uma média melhor do que a do quiabo. E a durabilidade de panho do joló é quantos meses? É, depende do cuidado. O joló, se você cuidar dele bem cuidado, ele dá até 7 meses, 8 meses. O normal é 5, 6 meses, mas depende do seu cuidado, né? Quanto mais você cuidar, mais tempo produz e mais ele produz também, né? Entendeu? A questão das plagas é parecida com o do quiabo? Tem mais, assim, dá mais um pouquinho de inseto que o quiabo. É uma planta que às vezes mais um pouquinho de remédio. Não é tanto, assim, igual o tomate, o pimentão, mas, assim, é uma planta que você tem que ter mais cuidado. Ela dá mais doença, no caso, do que o quiabo, um pouco a mais, né? Tem, assim, tem praga diferente do que é do quiabo, no caso. Tudo que você planta, você vende? Tudo que planta, vende. Não sobra nada, né? Tudo que planta, leva para o mercado. Ou, mensalmente falando, o joló, para poucos acreditavam, é um produto satisfatório também na questão da rentabilidade e de venda, né? É, vende bem. Hoje é um produto, assim, ele entrou bem no mercado, vende bem. O que o joló hoje é bem vendável. Uma coisa, assim, que está bem aceita no mercado, entendeu? O segredo tudo é o mesmo, né? É a mão do produtor que faz a diferença. Com certeza, com certeza. Depende do produtor e do investimento também, né? Você tem que investir na terra. Igual eu falei aqui, em Vajalega, infelizmente, assim, nós não entramos na tecnologia para valer ainda, né? Sim, está precisando mais de investir nas terras, adubar melhor, jogar um calcado. Está mais ou menos, agora a gente planta mais, é... Planta muito, assim, não acompanhar a tecnologia direito ainda, entendeu? Está precisando de melhorar um pouco, né? Em Manhoaçu, as estradas rurais estão conservadas e a circulação dos veículos não é mais problema para os produtores rurais. Aqui em Manhoaçu, agricultores rurais, líderes comunitários, prefeitura e EMATER também estão fazendo a sua parte para a conservação da água e do solo. Eles se uniram em torno de um projeto de construção de caixas de contenção de águas pluviais. Ao todo, foram construídas até agora, no município, mais de 4 mil caixas. A previsão é que sejam construídas muito mais. Essa técnica nada mais que é o modelo da barraginha, só que adaptada aqui para a nossa região de montanha. É um sistema de caixas de contenção de água, em proporções menores, mas que pelas dimensões de estrada medida, declividade do morro, ela gira em torno de 23 metros cubos de água por caixa. Os resultados são satisfatórios, né? Primeiramente, reduzir o problema que tem aqui na região, por ser muito montanhoso, de chuvas, que vem causando grandes vossorocas nas laterais das estradas, em algumas comunidades. Até já tiveram problemas de carros caindo, até transporte escolar caindo também nessas vossorocas, e também infiltração de água para o lençol freático que fica nessas caixas, que é muito bom para usar nas lavouras, essa água aproveitada, enchendo os lençóis de água. E um outro problema também que nós temos aqui no município, que é a questão das enchentes. Um grande volume de água dessas chuvas fica retido nessas caixas, evitando problema maior com as enchentes que assombra o município. As primeiras caixas foram construídas na comunidade de Palmeirinha. Aqui foi através do CMDRS, que é o Conselho, ele nos deu essa oportunidade de iniciar o trabalho nessa comunidade, que é a comunidade mais distante da sede, era uma comunidade mais carente. Então o objetivo era dar condição de estrada para esse povo deslocar com as suas produções. Moradores da comunidade abraçaram a causa coletiva. Essa estrada era toda cheia de pedras, era estreita, não tinha muita acessibilidade. Com esse trabalho que a gente desenvolveu, pode chover, assim que o sol está passando. Foi uma melhoria muito grande, porque nós que moramos na roça, tudo dependemos da estrada. Eu acho que qualquer coisa para ter aqui precisa da estrada, precisa da educação, não chega se não tiver estrada. Saúde não chega. Então a prioridade é a estrada. A realização foi aplaudida por toda a comunidade. Evita o assalamento dos rios, a maioria das estradas, tira a enchente das estradas, e está se ajudando no benefício da propriedade também. A EMAT acompanha todo o projeto. O nosso papel é justamente orientar os maquinistas onde serão locadas as caixas de retenção de água. Porque eles vêm, fazem os cálculos e definem, determinam onde vai ser colocada as caixas. Começou no início, a gente viu que mesmo fazendo os cálculos, depois de verificar as chuvas mais fortes, era necessário fazer mais uma. Nessa comunidade mesmo aqui, começou com 78 caixas e tem mais de 108 hoje. Então, ou seja, abriram-se outras em função da necessidade e visão da própria comunidade. A comunidade também ajudando. Outra comunidade que ficou livre das erosões e assoreamentos foi a comunidade das nascentes. Quando eu vim morar aqui na roça, a dificuldade era muito grande, o acesso à cidade era muito difícil. E no canto do barranco tinha erosões de até dois metros, um metro e meio a dois metros. Então, a água era toda direcionada para o canto do barranco. Então, carros caíam, caminhão de café caía e qualquer chuvinha deslizava, ia para o canto do barranco, ia para a valeta. Mas, consequentemente, era prejuízo. Quais foram os principais desafios para vocês construírem essas barragens de contenção de água? Os desafios foram os proprietários que tinham resistência em deixar, em ceder uma parte da lavoura para entrar, para fazer essas construções das caixas, mais ou menos um metro a dois metros de largura. Seu Jesus era um dos agricultores que não aceitavam o projeto. Para mim foi muito difícil, porque a quantidade de caixas que eles marcaram na minha propriedade era muita. Então, para mim era muito difícil. Mas eles tentaram me convencer, me levaram no município vizinho, eu vi o resultado lá, cheguei aqui, liberei para eles, hoje eu estou vendo que é um projeto que era para ter feito há 20 anos atrás. Daqui 20 anos que nós vamos ver que o meio ambiente vai sentir a valorização desse projeto. Depois que viu o resultado, mudou de opinião. Tem muito tempo que não chove e a caixa continua cheia. E nós temos para futuro, próximo, um projeto de fazer uma parceria com o produtor rural, para que nós possamos estar fazendo essas caixas dentro das lavouras, porque nós precisamos também segurar essa água nas lavouras. Devido realmente, nesses últimos anos, a falta de chuva que está acontecendo, as lavouras têm sentido muito com essa falta de chuva. Então, se nós conseguirmos segurar um pouco dessas águas também dentro das lavouras, vai ser realmente muito melhor. Além de nós estarmos conservando a umidade nas lavouras, manter essa água na lavoura, nós não vamos deixar essas águas virem para a estrada. Então, nós vamos ter dois benefícios ao mesmo tempo. Faça chuva ou faça sol, não falta água nessas comunidades. E as estradas permanecem conservadas durante o ano todo. No próximo bloco, apenas fazer um delicioso anguabaiana com suando de porco. E as estradas permanecem conservadas durante o ano todo.